Crescimento Espiritual 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 do personagem mais importante da Bíblia, a Bíblia nos deixa um reciclo sobre ele, como prova de que nós devemos sempre estar nos homens das três áreas, e esse personagem quem é? Jesus Cristo, a Bíblia fala em Lucas 2,52, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens, quando eu li esse reciclo aqui, eu fiquei fascinado, olha, porque eu ia falar sobre essas três coisas, eu ia falar que Jesus ia crescendo em sabedoria, opa, intelectualmente, mentalmente, ia crescendo em estatura, fisicamente, aí ia crescendo em graça, eu fiquei um pouco triste, a graça, meu pai, só que eu fui ver no original, um dos conceitos da palavra graça, é força espiritual, olha que interessante, então, você tem uma ótima referência da Bíblia, de uma pessoa que se desenvolvia em, físico, espiritual e intelectual, e esse alguém é Jesus Cristo, e nós queremos, é, é, começar, falando sobre o desenvolvimento físico, tem gente que fala bem assim, Júnior, estou perdido, tenho 1,54m de altura, já estou com 30 anos, como é que eu vou crescer ainda? Calma, tem solução para você, Deus quer que você cuide do seu corpo, senão você não crescerá, quando nós não temos cuidado com o nosso corpo, crescemos também, só que ao invés de ser para cima, cresce para os lados, não é verdade? Um dia desse, eu cheguei ali na secretaria, e uma das secretárias, que não estou mencionando o nome, mas não era Bruna, uma das secretárias falou, Júnior, não está diferente, aí eu passei a mão no cabelo aqui, no cavalear, que eu tenho uma olhada na minha roupa, tu está um pouco, olha só que ele foi, meu Deus, acabou meu dia, fui para casa, botei a cabeça no chão, me joguei em cinza e rasguei as minhas vestes, estou brincando, mas aquele comentário, daquela secretária, que não foi a boa, me fez refletir, será que eu estou tendo o cuidado necessário com o corpo? Deus quer que você cuide do seu corpo, tem gente que não cuida do corpo, pelo fato de encontrar na Bíblia, razão para isso, cita a palavra de Deus, cita aquele versículo, não Júnior, porque Deus não vê como o homem vê, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, olha só, esbandido, quando a Bíblia fala isso, ela está, ela está estabelecendo uma prioridade de escolha, ela não está querendo dizer, que você deve desprezar, o cuidado com o seu corpo, a Bíblia completa a Bíblia, como aprendemos, e o que a Bíblia fala em 1 Coríntios 6,19, acaso, acaso, não sabe que o corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que foi dado por Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmo, você prestará contas a Deus, da maneira como tem cuidado com o seu corpo, vamos supor, que o vizinho seu sai para viajar, ele sai para viajar, te entrega a chave da casa na sua mão, ele fala, olha, eu só quero é que você tenha os cuidados básicos com essa casa, limpa, quando tiver um sujo lá dentro, se criar a mufra do tiro, poeira do baixo, beleza, o vizinho viaja, passa um mês fora, quando ele volta, a casa aqui era azul, está pintada de rosa, o telhado que era vermelho, você botou o preto, você não, eu acho que essa casa aqui está muito pequena, vou botar mais umas duas paredes aqui, para dividir a melhor, eu acho que o meu vizinho não soube como fazer essa casa, então você adaptou a casa todinha, você derrubou, construiu, fez tudo, quando o vizinho chega, eu vi que ele conta, essa é minha casa? Foi essa que é a casa que eu passei para você? Aí você bota a mão na cabeça, olha, da mesma maneira, da mesma maneira, acontecerá, Deus nos deu esse corpo, para que através dele, pudéssemos realizar a missão que ele determinou para a nossa vida, nosso corpo, é a casa de Deus, e o que você tem feito, com a casa de Deus? botado o tatuagem à torta direita, parece um camaleão, o cara olha, você até se assusta, pisse em tudo quanto é lugar, um dia Deus vai chegar e vai olhar para o seu corpo, e rapaz, cadê aquela casa que eu te dei? Você com a barriga aqui embaixo, Deus quer que você cuide do seu corpo, agora vamos algumas dicas, não adianta falar nada disso, se eu não falo coisas práticas para vocês, vamos algumas dicas, de como nós podemos ter cuidado do corpo, número 1, faça exercício, o jovem de hoje, não sabe mais o que é isso, o exercício, o pessoal não sabe mais o que é isso, impressionante, tem jovem com o corpo dele, está parecendo uma caixa d'água, mas ele se recusa, a querer correr, malhar, fazer qualquer coisa, para melhorar seu condicionamento físico, olha, se você não sabe o que é manja cola de escola, manja garrafão, manja coca, sete pecados, o pecado é errado, é uma brincadeira, seria, sete pecados, já brincaram? Fantástico, já deu uma bolada na costa do pião, assim, se assustou, já ou não? Que brincadeira maravilhosa, mas o jovem de hoje, eles não sabem, o que é isso, eu já participei do ministério de dança, impressionante, olha, tem jovem que não consegue pular, não sabe pular, vai, pula aí o cara, é esquisito, até te assusta assim, olha, pula, aí o cara, pode chinê, o jovem não sabe mais o que é exercício físico, aí um dia eu pedi para um cara desse, rapaz, faz um apoio aqui, toda vez que você sabe fazer apoio, que eu venho de muitos engorçados lá no ministério, faz um apoio, cara, pode deixar aqui, me pego, aí deitou lá no chão, eu credo, parecia uma cobra, o jovem não sabe mais o que é exercício físico, olha, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar do corpo, sabe por que muitos de vocês são assaltados? o jovem, o jovem, o ladrão, olha assim, a boca, pega aquele graveto ali, o cara todo mesmo, parece um perimbaba, entendeu? Não, o pessoal não faz mais exercício físico, o pessoal não cuida mais do corpo, veja o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, não, 1 Timóteo 4,8, o exercício corporal é bom, porém, o exercício espiritual é muito melhor, tem gente que lê esse versículo, em uma outra tradução, e diz que, não, a Bíblia não te dá a base para fazer nenhum exercício, ela quer que você cuide o seu coração, mas olha só, isso aqui é 1 Timóteo 4,8, na versão da linguagem, a Bíblia é viva, 1 Timóteo 4,8, o exercício corporal é bom, porém, o exercício espiritual, é muito mais importante, ele não estava desprezando, os benefícios do exercício, ele estava dizendo, o exercício espiritual era muito melhor, mas também não disse que era para você deixar de fazer, talvez você não goste muito do seu corpo, não é verdade? tem gente que não gosta do corpo, ah, Julio, nasci um pouco baixo, um pouco alto, tem o joelho, parece um, um pouco, eu tenho as pernas tortas, eu não gostava do meu corpo, olha, de forma alguma, primeiro, que Deus me abençoou com muita espinha, Deus me abençoou com muita espinha, a pautinha, que nem joda, planta dos pés até o, até a cabeça, eu não gostava do meu corpo, eu ficava chateado com Deus, e uma vez no espelho, eu falei, Deus, se eu não me ama, me mate, graças a Deus, que ele não respondeu a sua oração, porque senão eu estava freio, mas eu já cheguei aqui, a morte para Deus, porque eu não gostava do meu corpo, talvez você não goste muito do seu corpo, mas olha o que a Bíblia fala, em Salmo 139,14, eu te movo, porque me fizeste de modo especial, e admirável, tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza, olha, você foi feito de um modo especial, e admirável, você tem um corpo, que Deus quer que você tivesse, não reclame, trabalhe, agora é claro, não se conforme, de repente, se você tem uma pré-disposição, para ter uns querinhos a mais, se você é uma pessoa que, que fisicamente nasce um pouco assim, magro, tem condições de você reverter isso, através de atividades físicas, a musculação, o exercício físico, mas cuide, do, seu, corpo, vamos a algumas dicas práticas, aumente suas atividades diárias, de estilo de vida, como, varrer, caminhar, capinar, para algum de vocês, usem a escada, ao invés do elevador, ao invés da escada rolante, para a maioria de vocês, esconda o controle remoto da TV, já tentou fazer isso, terrível, não é, você está lá, tem que levantar, para mandar de canal, antigamente era tão fácil, não é, mas agora o pessoal, tem preguiça de fazer isso, porque se acostumar, fica lá, caminhar sempre impossível, ah, eu já ando muito no meu trabalho, ando muito para a parada de ônibus, não, você precisa tirar o tempo, para caminhar durante o dia, 30 minutos é o ideal, aumente o tempo em seus trabalhos domésticos, lavar o carro, varrer o que tal, cortar grama, limpar a casa, isso aqui são sugestões, se você quiser, eu libero a minha casa, para você praticar, não tem problema, mas você precisa ter, desenvolver mais um pouco, a sua musculatura, saia para dançar, jogar boliche com seus amigos, dou muito cuidado com isso aqui, saia para jogar boliche com seus amigos, ou familiares, sempre que puder, certa vez, o mecânico botou, na caixa de ferramenta dele, dizendo assim, olha, por favor, devolva minhas ferramentas, porque eu preciso delas, para sobreviver, esse mecânico, ele queria, simplesmente as pessoas, devolver essas ferramentas, que ele, que ele emprestava, e devolver, em uma boa condição, porque, como ele próprio disse, a sobreviver, dele, dependia do estado, dessas ferramentas, ele quando quisesse, apertar um parafuso, ele precisava, que a chave estivesse, inteira, e não quebrada, que não estivesse, muito suja, que não estivesse, empenada, da mesma forma, o nosso corpo, como é que está, a condição, do seu corpo hoje, será que quando Deus, se Deus dissesse, minha senhora, eu quero usar, alguém, um servo, aqui dessa igreja, alguém da Monsenhor, para completar uma missão, e Deus olhasse, para o seu corpo, e pensasse, será que esse cara, vai ter condições, de caminhar, de evangelizar, de passar, por todo o sufoco, que a minha missão exige, cuidar do seu corpo, também, é uma atitude espiritual, cuidar do seu corpo, é uma atitude espiritual, segundo cuidado, ter uma boa alimentação, uns quinhinhos a mais hoje, pode representar, uns anos, a menos de vida amanhã, você sabe qual é a relação, da comida com a morte, não, bota a foto aí, calheira, olha aí, essa é a relação, da comida com a morte, olha, se você já comeu, algum desses alimentos, que estão formando, essa caveira, ele levanta a mão, eita, dois, três, quatro, julho, eu já comi tudo, nada passou, do meu pedido, quem não se alimenta direito, corre o sério risco, de morrer, tem gente, que come feito um cavalo, não é verdade, tem gente, que come feito um cavalo, depois está fazendo, uma campanha de oração, oh Senhor, me cura, se ele se disciplinasse, na alimentação, talvez ele não precisasse, orar tanto, para Deus curar ele, das enfermidades, não é verdade, não é verdade, tem uns, que estão comendo, aqui na mesa, mandando aquela bocada, mexer salada, e já está de olho, mexer salada, na menina, que ele sabe, que ela nunca termina, já aconteceu isso, olha, eu confesso, que isso, comigo acontece direto, olha, eu tenho apetite, em Dom Marcos, eu estou comendo, meu ch salado, aqui do meu lado, a Gabi, eu sei que ela, nunca termina, já, não, mais uma deitada, já, não, mais uma, mas geralmente, ela deixa, uma meia lua, assim para mim, quando eu como, aquele pedaço, é uma alegria, incrível, tem algum de vocês, no dia desse, chegou um cara comigo, falando que ia ser júnior, meu amigo, corre um sério risco, de passar dengue com os outros, olha, eu fiquei assim, mas por que, o cara é cheio de pneu, aqui, assim, na barriga, tem algum de vocês, que ouve, os pneus, não, quando vai correr, chega a parte da cara, agora, uma coisa muito importante, olha só, no Brasil, 48, quase 50% da população, está com sobrepeso, quase 50%, a metade da população brasileira, praticamente, está com sobrepeso, e se eu não me engano, 30%, já está com obesidade, tem uma diferença, 30% já está com obesidade, o estudo que eu estava vendo aqui, se as pessoas continuarem, nesse, nesse, nesse ritmo, comendo, principalmente, fast food, comidas com muitas calorias, muitas frituras, em 10 anos, nós vamos alcançar, o mesmo número de obesos, de pessoas, que tem sobrepeso, vamos alcançar, os Estados Unidos, mole, que tem praticamente, o dobro da nossa população, e as condições, para a gente, com certeza, melhoraram significativamente, e hoje, você quase, o pessoal quase, não faz comida em casa, na verdade, o pessoal come tudo fora, eu tenho certeza, que 90% quando saírem aqui do culto, duvido, não, vou fazer um feijão lá em casa, vou fazer uma roupa, duvido, você vai comer na roupa, botija de gás, na casa de mim de vocês, é 2, 3 anos para acabar, olha, eu tranquei 2 botijas, 3 anos de casada, nossa, minha esposa ouvi isso, muitas vezes, nós condenamos, o fofoqueiro, o adúltero, muitas vezes, nós condenamos, o mentiroso, mas e o glutão, o cara que come de uma forma, desenfreada, isso também é pecado, tem gente que come até, não aguentar mais, depois, bota tudo para fora, há duas maneiras, há duas maneiras, existe dois estilos de pessoas, aqueles que comem por necessidade física, necessidade física, e aqueles que comem pelo paladar, qual você se encaixa aí? Pelo paladar, não é ele, não é ele, não é ele, e aquele que só come pelo paladar, é uma questão de tempo, ele adquirir uma doença, ele ficar, todo, bom ligão, não querer fazer mais nenhuma atividade para sábado, a Bíblia nos dá um exemplo, sabia? A palavra de Deus é fantástica, ela nos dá um exemplo, de uma pessoa, que era disciplinada, na sua alimentação, talvez você só estava querendo escutar, onde é que está na Bíblia, eu não ia acreditar no que ele está falando, está aqui, Daniel, Daniel 1, Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel, por tudo, decidiu não se tornar impuro com a comida, e com o vinho do rei, e pediu aos chefes oficiais, permissão para se abster deles, Daniel vivia numa cultura, onde as pessoas, na Babilônia, a roda de pessoas lá, eles comiam de uma certa forma, com exagero, comiam comidas que eram, proibidas, ou que Daniel sabia, que ele não estava ir agradando a Deus, com aquele tipo de refeição, mas a Bíblia fala, que Daniel decidiu, não se contaminar, com a comida, do rei, tudo começa, com uma decisão, você tem que decidir, você tem que decidir, não existe uma outra forma, eu quando visitei o meu amigo Cauê, Cauê estava doitado, pedra no rio, e eu fui visitar o Cauê, e lá nesse dia, o pessoal começou a conversar, sobre os mares do refrigerante, o pessoal diz, rapaz, o refrigerante, conheceu um amigo meu, que tomou tanto refrigerante, deu uma doença lá nele, que ele não conseguia mais, nem fazer as necessidades, fisiológica normal, tinha que vir aqui uma, uma sonda, rapaz, aquilo ali mexeu comigo, olha, ah, o amigo meu, tomou tanta refrigerante, que ele adquiriu uma gastrite, o médico falou, meu amigo, só, caixão, e vela preta, agora é preta, rapaz, aquilo ali me assustou, eu falei, cara, eu sei que o refrigerante faz mal, para mim, eu sei que é uma coisa, que só me prejudica, que eu não tenho nenhuma necessidade, não preciso sobreviver, conseguiria sobreviver, perfeitamente, seu refrigerante, por que que eu, não dou um basta, na minha vida, desse, dessa bebida, naquele dia, eu ia com mais um amigo, desse que me fazia um voto, e segundo meu chefe, que depois da dor de parto, a pior dor, a pior dor que tem, é do bolso, você tira dinheiro do bolso, para pagar alguma coisa, para alguém, então, eu confiei, naquele ditado do meu chefe, apesar de, apesar de eu não encontrar, bases bíblicas, eu achei interessante, aquilo ali, eu acreditei, no que ele falou, eu falei, rapaz, é verdade, vamos fazer um voto, vamos, como é que vai ser, a cada gole, de refrigerante, que tu tomar, é 10 reais, que tu me paga, aí, beleza, vamos lá, hoje, praticamente, vai fazer 4 meses, 4 meses, que eu como triste, nem uma conta de refrigerante, na minha boca, Júnior, tu morreu, ou sentiu falta, nem um pouco, rapaz, eu percebi, sério mesmo, eu percebi, que quando, eu fui fazer atividade física, eu estava com, eu não sei, se tem alguma coisa a ver, eu acredito, que Deus tenha abençoado, pelo menos, pela minha decisão, mas quando eu fui jogar bola, rapaz, eu estava, nem um leão, eu estava, eu corria, afeita animal, eu não pensava facilmente, diferente, quando eu, estava direto, na cofre, então, vai fazer 4 meses, que hoje, eu não, não trisquei, mais nenhuma gota, de refrigerante, na minha boca, e a gente, toda hora, está renovando, ontem, por exemplo, eu, Leandro, Wagner, e Rosinaldo, renovou, de novo, olha, vamos fazer mais um mês, porque assim, a gente faz um mês, no final do mês, eu tenho opção, de tomar ou não, aí, olha, hoje é o último dia, a gente vai continuar, o pessoal, bora, porque se quiser não, a gente se acaba, brincadeira, vai continuar, vamos, aí, a gente continua, mais um mês, olha, eu percebi, foi uma decisão fantástica, só um pouco mais liso hoje, porque tomar suco, aqui em Manaus, é dureza, não é verdade, mas eu fui, ele tomar um suco, ali no lanche, ali no parque 10, pela madrugada, o suco, veio um suco, abençoado, quente, aí, quando eu fui pagar 12 reais, olha, comprava duas cocas de Dom Nido, não é mole, então, tome muito cuidado, com o que você, com o que você ingere, com o que você come, evite, está comendo muita comida aqui, gordurosa, fritura, coma mais verdura, ah, mas eu não gosto, mas tudo que Deus criou é bom, eu também não gosto de injeção, mas se for preciso pegar uma injeção, para ficar bom, eu pego, entendeu, não é uma questão de gostar, é uma questão de decidir, entenderam, e eu vou falar uma coisa para vocês, muito cuidado, eu vou falar aqui, para de repente não ofender ninguém, olha, o cara quando olha assim, uma menina, sim, ele olha o interior, ele olha o coração, a espiritualidade, a dedicação dela na igreja, ele olha tudo isso, mas se de repente você é um pouco mais assim, fofinho, entendeu, você tem uns quilinhos a mais, tem um sobrepeso, você já está na condição de obesa, o cara pensa duas vezes, entrando no relacionamento, sério mesmo, eu não estou falando isso aqui para ofender, por isso que eu falei, eu vou falar com cuidado, entendeu, vou falar com cuidado, eu não quero que você saia daqui, ah, vou me matar, não foi, e o Júnior falou, não, não faça isso, por favor, mas o cara pensa duas vezes, olha, sério mesmo, a mesma coisa para você, homem, mulher vê você assim, aquela montanha, na verdade, mulher se assusta, entendeu, então, olha, o seu peso, para falar a verdade, ele vai influenciar os seus relacionamentos, o seu peso vai influenciar os seus relacionamentos, então, cuide do corpo, cuide, sério, deu desse corpo maravilhoso para você, ele quer que você cuide do seu corpo, ele não quer que você seja relaxado, ou relaxado, você cuida o corpo do carro, com certeza você repara o motor, não é verdade, eu quero ver se o motor está bom, mas você não vai levantar aia? não, para mim, o importante é o motor, se ele está todo quebrado por fora, duvido, duvido, você olha a lataria também, Deus quer o, o ideal seria que você tivesse o pacote completo, terceira dica, descanse, olha, você precisa descansar, vivemos em uma sociedade hoje, onde o pessoal não tem mais tempo para nada, Deus deixou um princípio muito interessante na sua palavra, para mim, eu falo que Deus criou todas as coisas, e descansou no sexto do corpo, no sétimo dia, não é verdade? Deus precisava descansar? Claro que não, Deus não se cansa, é por isso que Ele é Deus, mas Ele praticou esse mandamento, para nos dar uma lição, Ele queria que você também aprendesse, tem gente que fala, ah, mas se eu parar um dia o mundo acaba, quem disse? Deus parou, o mundo acabou? Se quando Deus parou, o mundo acabou, quem garante que quando você parar, o mundo vai acabar? Hoje o pessoal não tem mais tempo para descansar, o pessoal vive em uma atividade tão frenética, o pessoal não descansa mais, você precisa ter aquelas sete, oito horas por dia ainda para descansar, é claro que tem alguns períodos que são um pouco complicados, não é verdade? Tem alguns períodos que são difíceis, você está estudando com vestibular, mas deve ser somente um período, você precisa priorizar esse seu descanso, olha, quando nós não descansamos acontecem tantas coisas para a gente, maléfica com o nosso corpo, a nossa memória começa a faltar, a gente sofre por falta de concentração, a nossa produtividade no trabalho, a nossa produtividade no trabalho diminui, entendeu? Olha esse versículo aqui, olha esse versículo aí, Marcos 6 entre 1, havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer, Jesus lhe disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco, olha Jesus está chamando você hoje nessa noite, descanse meu filho, descanse um pouco, você anda tão preocupado com tantas coisas, com tanta atividade para fazer, você precisa tirar o tempo para descansar, tem gente que acha que sinal de espiritualidade é estar envolvido em todas as atividades possíveis, não, isso nunca foi sinal de espiritualidade, com certeza você tem que continuar sendo um servo, você tem que continuar sendo uma pessoa que trabalha bastante, você tem que fazer valer a pena a vida que deu a liderança, mas você tem que equilibrar as coisas, você não pode se envolver em tantas atividades que não dão descanso para o seu corpo, isso se torna pecado, você está maltratando o corpo que Deus lhe deu, é a mesma coisa que você passasse uma noite bebendo, é a mesma coisa que você passasse um dia pegando o sol, o dia inteiro pegando o sol, você está maltratando o seu corpo, você precisa descansar, a maioria daqui já leu aquele livro chamado Homem do Céu, não é verdade? Muitos já leram aquele livro, e uma vez a esposa dele falou bem assim, para o irmão, olha você precisa descansar, você fica viajando de um lugar para o outro, pregando o Evangelho, que você não tem mais tempo para descansar, você não tem mais tempo com sua família, e ele ignorou o conselho que a esposa deu para ele, o que aconteceu? A polícia chegou lá na casa onde ele estava, levou ele para a prisão, e ficou seis meses na cadeia, o tempo que ele precisava para descansar, vai lhe dar um tempo todo no mundo, será que Deus vai ter que fazer isso com algum de vocês? A rocão vai passar, Ei, vem cá! Entendeu? Você precisa descansar, o seu corpo precisa de descansar, você é uma máquina, sabia que eu estava vendo uma reportagem, aproximadamente um mês atrás, de muitos funcionários chineses, de uma empresa chamada Foxconn, que é a que produz os iPad, iPhone, muito, um índice muito grande de suicídio entre os funcionários, o pessoal foi fazer um estudo para saber o que estava acontecendo, mas os caras trabalhavam dia e noite, dia e noite, ficavam perturbados, ficavam tipo drogados, tanto trabalho, aí muitos deles, a vida não faz sentido, e se mataram, você está nesse ponto já? Já está pensando em desistir da vida? Não, não é? Se tivesse que um pouco, segundo crescimento, segunda área de crescimento, que você tem que ter, que você tem que desenvolver, crescimento mental, Olha, nessa sociedade que nós vivemos hoje, se você não tiver, esse desenvolvimento mental, intelectual, você vai ser uma pessoa, ultrapassada, essa é a verdade, nós como cristãos, precisamos desenvolver a nossa mente, sua mente deve ser exercitada, sua mente deve ser alimentada, para que a mesma, cresça e se desenvolva, e uma das formas bem interessantes, para desenvolvermos a nossa mente, é a leitura, você precisa investir tempo em leitura, os jovens hoje não gostam mais de ler, o pessoal não gosta mais de ler, impressionante, olha, você fala com uma pessoa, ela passou o ano inteiro, e não conseguiu ler um livro, acredita? Com tantos recursos, tantos livros legais, que Deus disponibilizou, e deu inteligência, para que pessoas escrevessem, produzissem, e o jovem não leu um livro, durante um ano, isso é uma vergonha, quer uma prova de equilíbrio, é uma coisa importante? A gente dá uma prova bíblica, segundo Timóteo 4,3, olha o que o apóstolo Paulo fala aí, quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carco, em Troade, e os meus livros, especialmente, o Pega Mim, olha o que o apóstolo Paulo fala, os meus livros, o apóstolo Paulo sabia, da importância do livro, para um desenvolvimento mental, e intelectual, se fossem jovens hoje, olha como seria o versículo desses jovens, quando você vier, traga a capa do meu celular, do PlayState, especialmente o iPhone, olha aí, os jovens hoje, não querem mais ler, é porque o Google, te fornece todas as respostas, aí eu, ah não, não preciso mais ler, não preciso mais conhecer nada, aí entra o Google, deixa que o Google me diz, deixa que ele me dá a resposta, e o pessoal não, se preocupa em tirar um tempo, uma hora do seu dia, meia hora, seja lá, quanto tempo for, para desenvolver a sua mente, olha, muitas respostas de orações, foram respondidas, na leitura, de um capítulo, de um livro, talvez você, esteja passando por, tantas dificuldades, e problemas, e isso, aquilo, mas você não vai, atrás de ajuda, e uma das formas de Deus lhe ajudar, a resolver algumas coisas, que você passa na sua vida, é ler um livro, olha, eu já estava decidido, em fazer cada coisa, de terrível, você não tem noção, olha, como Deus fala com a gente, eu tinha decidido, fazer tantas coisas terríveis, desagradar a Deus, vou tirar o tempo aqui para ler, Deus falava comigo, sim, a Bíblia é, somente a Bíblia, é divinamente inspirada, acreditamos nisso, mas Deus também, deu criatividade, Deus deu sabedoria, para que pessoas, se explicassem, explicassem, sobre determinados assuntos, eu vou dar algumas dicas aqui, para vocês de livros, está bom, pode anotar aí, olha esse livro aqui, eu já li, vale a pena, está bom, querem ler, olha aí, um livro chamado, ponha em ordem, seu mundo interior, fantástico esse livro, Gordon, Gordon McDonald, ponha em ordem, o seu mundo interior, fantástico esse livro, inclusive ele depois fala, nesse livro, sobre o seu desenvolvimento intelectual, muito bacana esse livro, olha, uma venda com propósito, graças a Deus, nós vamos ter essa matéria aqui na igreja, você vai ter a oportunidade, nesse livro, muitos têm certeza que já leram, do Rick Warren, aquela série Heróis da Fé, também muito legal, o livro de José, e o livro de Moisés, são fantásticos, olha, o escritor, é Charles Swing, olha, esse livro, é muito bom, olha, se você, se você, puder, investir 20, 30 reais, compra esse livro, um livro também, muito legal, chamado, A Cur de Hitler, olha, esse livro é fantástico, você vai ficar com vergonha, do seu cristianismo, olha, esse livro é maravilhoso, o nome do escritor, Erwin Lutzen, Idades Espirituais, do pastor Davi, fantástico também, compra esse livro, você pode passar, de todo mundo ali, já praticar o que eu estou falando aqui para vocês, quebrando a rotina, Max Lucado, olha esse livro, é de Deus, fantástico, muito bacana, se você está em dúvida, com relação ao seu futuro profissional, o que eu vou fazer em ministério, olha esse livro, é muito bom, o homem do céu, eu acabei de mencionar aqui também, o homem do céu, de Paul Ratoy, e seja iluminado, de Chico Xavier, brincadeira, brincadeira, isso que é mais base bíblica, para a importância do livro, Daniel 9,2, Daniel 9,2, no primeiro ano do seu reinado, eu Daniel, compreendi pelos livros, olha o que Daniel fala, compreendi pelos livros, Daniel compreendeu uma profecia bíblica, porque leu, Daniel teve muito sucesso na Babilônia, porque foi uma pessoa que se preocupou, em se desenvolver intelectualmente, olha o que diz Daniel, capítulo 1, versículo 20, o rei ele fez perguntas, sobre todos os assuntos, nos quais se exigia sabedoria, e conhecimento, e descobriu, que eram dez vezes mais sábios, que todos os magos encantadores, do seu reino, Daniel era dez vezes mais sábio, porque tirava tempo, tirava tempo para ler, tempo para se desenvolver intelectualmente, e como é que anda o seu desenvolvimento intelectual? olha agora, a gente vai para uma parte aqui em prática, eu vou fazer algumas perguntas, você pode responder para uma pessoa do seu lado, se você não souber, não tem problema, eu disse essa aí, eu não sabia, eu vou ser chamada pela televisão, você pode dar essa desculpa, tá bom? eu vou fazer umas perguntas, você responde para uma pessoa do seu lado aí, beleza? pessoa 1, pessoa 2, já? pessoa 1, bora ver se você é um cara que lê, quem é, quem é, Benjamin Betaniard? pessoa 1, quem é Benjamin Betaniard? sabe quem é? quem sabe, levanta a mão, primeiro ministro de Israel, esse olha, explique, a pessoa número 2, explique resumidamente, o que é primavera árabe, não sabe, não, a primavera árabe é quando as flores começam, olha aí, olha aí, olha aí, quem sabe, quem sabe, aquele cara lindo, ele aí, pessoa 1, de novo, o que são os briques, briques, o que são os briques, sabe essa aí, sabe o que são os briques? Júnior, abreversão de brinquedo, outro pontinho lá, não é isso? Brasil, Rússia, Rússia, Rússia e China, entrou mais um agora? a Alessa não sabia, o que é a zona do euro? Eita mistério, fala aí, o que é a zona do euro? Passou vergonha? Passou vergonha não, não é? Passou vergonha não? Agora eu vou mostrar para vocês, um grupo de pessoas que passou vergonha, eu trouxe algumas questões interessantes, aqui para se mostrar, de vestibulares, de alunos, que não se preocuparam, se desenvolver intelectualmente, olha as questões, pode passar para o primeiro aí, falei, em Esparta, as crianças que nasciam mortas, eram sacrificadas, teve gente que não entendeu ainda, depois você pergunta, o professor do seu lado, tá bom? Faça a segunda, Cauê, a capital de Portugal é Luiz Boa, foi você aí não, não é? Olha aí, foi mole, mais uma questão, vamos deixar de sermos egoístas, e pensarmos um pouco mais em nós mesmos, olha, isso foi uma redação do Enem, é mole, vamos mais uma, de tombo é repetição da música típica mais popular na Argentina, tem gente que não entendeu, explica aí para o seu irmão, explica aí, explica aí para o meu irmão, vamos mais uma, o oceano é onde nasce o sol, onde ele nasce é o nascente, onde ele desce é o descente, meu pai, fala a última, fala a última, o que é com o Codácio, é quando eu falo, meu amigo não fez, não cai, tem professora de português dando infarto aí, o sucesso de Daniel, o sucesso de Daniel, não foi por acaso, e o seu sucesso também não vai ser por acaso, você precisa se desenvolver intelectualmente, um senhor de 95 anos de idade, passou numa faculdade de direito nos Estados Unidos, o pessoal perguntou, o rapaz, o que lhe motiva com 95 anos de idade, fazer um curso de direito, velho respondeu, é agora ou nunca, é agora ou nunca, não existe uma fase melhor, para você se desenvolver, não existe uma fase melhor, para você estudar, não existe uma fase melhor, para você expandir, o seu conhecimento do que é agora, não pense que você vai ter mais oportunidade, quando estiver mais velho, não pense que você vai ter mais oportunidade, quando estiver casado, não pense que você vai ter mais oportunidade, quando estiver no outro ministério, que não vai ter, tudo começa com uma decisão, é agora, eu fico triste, que às vezes o povo de Deus é taxado como um burrinho, não tem conhecimento, e às vezes é, felizmente às vezes é, o povo de Deus não quer estudar, entendeu, eu perdi muito tempo na minha vida, olha, eu perdi muito tempo na minha vida, já falei para vocês, quando eu trabalhava na Amazon Gás, o serviço lá era mais caro, entendeu, era, eu passei três anos, um dos piores serviços que tinha, para fazer naquela empresa, eu passei três anos, um dia apareceu uma oportunidade, o chefe do RH, era o senhor aqui da igreja, ele fala, Júlio, eu quero te ajudar, faz lá uma prova, se você passar, eu te boto para trabalhar dentro do RH, não passei na prova, porque não tinha conhecimento, porque não desenvolvi intelectualmente, por causa daquilo, eu passei mais alguns anos, trabalhando em uma função, complicada, porque não tinha um curso, que me custava 50 reais, então, quando você não se desenvolve, as portas, fecham para você, talvez você, fica reclamando, passa um dia, orando, senhor, eu quero uma oportunidade, senhor, a vida está tão difícil, senhor, por que eu nunca tenho sorte, não existe sorte para o cristão, existe coincidência, ou, consequência, existe consequência, existe consequência, se você estuda, Deus lhe recompensa, por causa do sucesso, então, meu filho, estude, 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 as oportunidades chegam, mas nós temos que estar preparados, o que me deixa triste, o que deixa triste a liderança, eu estava até conversando com o pastor Leandro, esses dias, os jovens hoje não querem mais estudar, mas passam um dia com a cara no Facebook, um dia na internet, o dia conversando, o dia do videogame, os caras passam o dia inteiro, jogando videogame, o dia inteiro, acessando a internet, o dia inteiro no Facebook, conversando coisas, que não valem nada, não valem nada, é só lezeira, eu acompanho algumas conversas de vocês, eu sei que é só lezeira, nunca vi ninguém, é um amigo, o que é que torna a gente orar pelo fulano, porque ele está doente, fulano, o que é que torna a gente marcar um dia, para a gente ver, já manda uma mensagem desse tipo, mas isso é besteira, que a maioria conversa, isso eu posso falar com toda a convicção, porque a gente percebe, a gente vê isso aí, o pessoal passa o dia na internet, o dia no Facebook, o dia jogando videogame, a mãe de um menino, chegou desesperado, pastor, não aguento mais, o meu filho passa a noite, todinha jogando videogame, não tem mais tempo para dormir, de noite ele parece um lobisomem, de manhã ele parece um lombinho, entendeu, o cara passa o dia na internet, a noite inteira na internet, no videogame, assinco com Jesus, o Facebook também, quer a sua vida, eu estava vendo uma reportagem, o Facebook agora ele vai, vai um projeto futuro, que ele vai tentar integrar, todas as, como é que eu posso dizer, as atividades que tem na internet, para dentro do Facebook, se você quiser ver seu e-mail, você vai ver dentro do Facebook, quer ver um vídeo, dentro do Facebook, notícia, dentro do Facebook, você não vai mais sair, eles são especialistas em criar coisas, para tomar o seu tempo, Júlio, mas isso é pecado? É pecado? eu quero que você analise, a Bíblia fala em Efésios 5,16, devemos remir o nosso tempo, porque os dias são mal, devemos aproveitar as oportunidades, porque os dias são mal, muitos de vocês não têm aproveitado as oportunidades, muitos de vocês não têm distribuído, bem o seu tempo, por falta de disciplina, por falta de, 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 de cuidar, nessa área, a Bíblia fala em 1 Coríntios 6,12, 1 Coríntios 6,12, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, é pecado, eu entrar lá, Júlio, mandar um recadinho, não, mas é preciso você passar 4 horas, com a sua cara grudada, naquele negócio, é preciso, tem que prestar atenção, nisso aí, e a gente diz, não Júlio, mas agora, nós estamos em outro tempo, é o mundo de pessoas, é o oceano de pessoas, que nós devemos conhecer, às vezes você conhece o oceano de pessoas, com essa profundidade, de relacionamento, de intimidade, conhece muita gente, mas as conversas, não valem nada, você é uma pessoa inteligente? sim? então bora ler um negócio ali, bora ver se você é inteligente, bora ler junto? um, dois, três, e já, este pequeno texto, serve apenas, para mostrar, como a nossa cabeça, consegue fazer, coisas impressionantes, reparem nisso, no começo, está meio complicado, mas nesta linha, sua mente, vai recifrando, o código, quase automaticamente, sem precisar, pensar muito, certo, pode ficar, bem orgulhoso disso, sua capacidade, merece parabéns, olha aí, a maioria, é para você, desculpa, beleza, vamos para o último agora, crescimento espiritual, é o que nós consideramos, o mais importante dos três, olha, você pode ser uma pessoa, que tem um corpo durinho, você pode ser uma pessoa, super inteligente, que tem muitas oportunidades, mas, infelizmente, se você não, não se desenvolve espiritualmente, sua vida está fadada, um fracasso, é que nem uma casa, uma casa pode ser muito bonita, ter um lindo telhado, uma ótima pintura, a divisão da casa, pode ser fantástica, mas, se essa casa, não tem um firme licença, essa casa vai cair, e com certeza, dos três, o mais importante, seria esse, a Bíblia fala em 1 Samuel 2, 21, o Senhor foi bondoso com o Andra, ela engravidou, e deu a luz a três filhos, e duas filhas, enquanto isso, o menino Samuel, crescia na presença do Senhor, o ser humano, ele tem um vazio, para o tamanho do coração de Deus, só Deus é capaz de preencher, esse vazio, talvez você se pergunte, por que eu não sou uma pessoa, muito feliz, tenho tantos recursos, tantas posses, amigo, influência, mas eu não sou uma pessoa feliz, talvez falte isso para você, talvez, falte, a salvação, que é o presente mais fantástico, que Deus pode dar ao ser humano, a Bíblia fala, que um dia Jesus veio aqui nesse mundo, morreu, passou seis horas pendurado, em uma cruz, em cada uma de suas mãos, foi colocado um cravo, de aproximadamente 30 centímetros, Jesus morreu, para que você tivesse o presente maravilhoso, chamado salvação, muita gente não se importa, com Jesus Cristo, acha que a história, é conversa fiada, muita gente despreza, quantas oportunidades as pessoas tiveram, você já teve, de repente, que aceitaram, esse amor, mas as coisas eram, tão mais importantes, o seu desejo, os seus desejos, os seus sonhos, eram tão mais importantes, do que Deus, que você desprezou, a Bíblia nos conta, a história, de duas mulheres, uma se chamava Marta, outra Maria, quando Jesus apareceu, na casa delas, uma se prostrou, diante de Jesus Cristo, porque ela considerava aquilo, a sua prioridade, a outra não, por fazer os deveres de casa, desesperada, correr de um lado para o outro, Jesus depois, fala com ela, Maria escolheu a parte boa, Marta, você fica tarefada, com tantas coisas, que as vezes, não tem tempo para mim, esse é o recado, que Deus quer nosso coração hoje, também você, se preocupe com tanta coisa, conheça tantas outras coisas, é uma pessoa, que de repente, quer ter um sonho, ter um objetivo, ter um propósito, mas ainda não, entregou, a sua vida, a Jesus Cristo, no final da sua vida, que não vai interessar, os seus diplomas, a cor do seu carro, o tamanho da sua casa, Jesus quer saber, o que você fez, com a sua vida, se você procurou, se desenvolver espiritualmente, a Bíblia fala em Mateus, 16, 26, do que adianta, um homem ganhar, o mundo inteiro, e perder, a sua alma, talvez você se pergunte, Júnior, mas o que eu preciso, fazer para ser salvo, olha a palavra de Deus no mente, mamãe 10, 9, disse, enquanto a boca confessadas, a Jesus como Senhor, e no teu coração, crê-lhes, que Deus restou dentro dos mortos, você será salvo, mas como é que eu vou saber, vou sentir um frio, um calafrio, um calor, vou cair no chão, vou falar em língua, não, a Bíblia diz que, quando você faz a salvação, você é salvo, é a fidelidade de Deus, que entra aí, Deus diz que você, vai ser salvo, se você, de repente, não está nos visitando, e, não teve coragem, ainda de chegar, e entregar a sua vida, para Jesus Cristo, sempre tem uma oportunidade, de conhecer mais, a nossa igreja, amanhã nós vamos começar, um curso chamado, Um com Deus, às 17h30, se você quiser, vir para conhecer um pouco, olha, não pregamos religião, não queremos o seu dinheiro, vamos falar somente, de verdade, que está contido aqui, desse dinheiro, não, mas eu não quero entrar, para a tua igreja, não disse que você, vai entrar para a nossa igreja, eu disse que você, vai assistir, um curso chamado, Um com Deus, que é amanhã, às 17h30, onde você, vai ter mais oportunidade, de aprender sobre Deus, uma outra, você que já é cristão, você que já é cristão, não existe outra forma, de você se desenvolver, espiritualmente, longe daqui, não existe, não existe, qual o nome da nossa noite? Noite Baby, olha o que a Bíblia fala aqui, a primeira pedra dos dois, como criança recém-nascida, deseja, deseja de todo o coração, o leite da palavra, para que por ele, seja dado o crescimento, para a salvação, não existe outra maneira, de você crescer espiritualmente, que não seja, conhecendo esse livro maravilhoso, que Deus deixou para cada um de nós, a Bíblia Sagrada, tem gente que diz, por que eu não cresço, por que minha vida não muda, por que eu continuo na mesma, você quer que Deus faça tudo na sua vida, e você passa somente 5, 10 minutos, lendo esse livro, durante o dia, não existe uma fórmula mágica, você precisa conhecer a palavra de Deus, certa vez, lá na antiga União Soviética, estavam distribuindo alguns exemplares da Bíblia, eu fiz aquela fila imensa, desesperado, querendo um exemplar desse aqui, só que tem uma Bíblia para ler, e a fila é muito grande, e a caixa com poucas Bíblias, foram distribuídas, todas as Bíblias, e chegou uma senhora desesperada, porque queria, porque queria, uma exemplar da Bíblia, a moça falou, não tenho, não caiu, não caiu, não caiu, a única coisa que sobrou, a única coisa que sobrou, foi essa caixa, então me dê a caixa, onde as Bíblias estavam guardadas, eu quero só a caixa, o desespero daquela mulher, era tanto pela palavra de Deus, que ela queria somente a caixa, você tem muita oportunidade, de mudar de vida, de aprender um pouco mais sobre Deus, através da palavra dEle, hoje, não temos mais escassez de Bíblia, tenho certeza, que a maioria de vocês, tem duas, três versões da Bíblia na sua casa, hoje, nós temos escassez de tempo, de tempo para ler a Bíblia, pessoal, não leem mais a Bíblia, é por isso, que tem um monte de crente, que diz, e um monte de crente, que são seduzidos por seita, porque não leem a Bíblia, Jeremias 15, 16, fala bem assim, quando encontrei as tuas palavras, e eu as comi, elas foram gozo, e alegria, para o meu coração, aí ele engoliu a Bíblia, não, sentindo figurado aqui, ele desejava, a palavra, uma coisa que sustentava, a vida dele, a Bíblia fala em Provérbios 3, 1 também, meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração, os meus mandamentos, muito de vocês, tem esquecido da lei do Senhor, muito de vocês, desprezo o conhecimento, que estão aqui dentro, a Bíblia fala aqui, em João também, 5,39, que são as escrituras, que testemunham, a respeito de Jesus, você conhece pouco Jesus? Conhece muito ou pouco, você conhece Jesus Cristo? Se conhece pouco, é porque infelizmente, não está lendo a Bíblia, você tem que tirar um tempo da sua vida, para ler a palavra de Deus, e a última, finalizando em 2 minutinhos, em oração, outra forma de você crescer espiritualmente, através da oração, eu fico triste, porque Deus é a única companhia, que passa 24 horas do dia com a gente, e a gente conversa tão pouco com Ele, se você quer conhecer uma pessoa, você precisa estabelecer uma comunicação, você precisa conversar, não pense que você vai conhecer, uma pessoa, passando todo dia para lá, e aí, é meu outro dia, e aí, aí passa outro dia, e aí, você não conversa, você não desabafa, você não conta os problemas, você não faz pedido de oração, da mesma maneira a Deus, você não conversa com Deus, você não fala com Ele, o verbo, o verbo já foi rasgado, hoje nós temos, hoje nós temos, livre acesso a Deus, nós temos livre acesso a Deus, não temos mais intermediador, muitas vezes desperdiçamos esse privilégio, a Bíblia fala em Romano 5,17, orai sem cessar, é o único mandamento da Bíblia, que Deus pede para você fazer sem cessar, Deus não pede para você evangelizar sem cessar, porque senão você cansa, Deus não pede para você genjuar sem cessar, porque você morre de fome, Deus não pede para você cantar sem cessar, porque você não tem voz para isso, mas Deus fala, orai sem cessar, a Bíblia também fala em Colossenses 4,2, dedique-se a oração, esteja um alerta e seja agradecido, dedique-se a oração, fale mais com Deus, fale mais com Deus, tire o tempo para falar com Ele, isso aí também, com o meu coração, porque a ver nós, passamos o dia inteiro, o que eu falei com Deus hoje, quase nada, nós precisamos falar mais com Deus, eu já contei a história aqui para vocês, mas eu vou contar de novo, porque tem gente que me conheceu, uma vez perguntaram para Billy Graham, qual é o sucesso do ministério dele, aí o rapaz Billy Graham, eu acho que você é um homem que ora muito, porque eu vejo que Deus lhe abençoa muito, muitas almas se convertem através da sua pregação, qual é o sucesso do seu ministério, você ora muito? Billy Graham falou, não, não oro muito, eu não oro 10 minutos, o pessoal ficou escandalizado, você não ora 10 minutos? aí ele falou, mas também eu não fico 10 minutos sem orar, a oração era uma coisa constante na vida dele, Martinho Lutero, orava todo dia, duas horas pela manhã, porque ele falava, ele dizia que se ele orasse menos de duas horas todo dia, ele estava perdendo a batalha para Satanás, é uma opinião dele, eu não estou querendo dizer que agora você vai ficar, tem que trabalhar, mas a gente precisa orar mais, então, é isso, 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 E aí